Não, 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 a terceirização! Não, 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 a terceirização! Olha, a terceirização é extremamente nefasta para o trabalhador, principalmente da forma como ela veio regulamentada nesse projeto de lei que agora tramita no Senado. Ela precariza as relações de trabalho e permite a generalização, a utilização indiscriminada desse Instituto nas empresas. Com a aprovação desse projeto, nós poderemos ter uma empresa funcionando só com o terceirizado, sem nenhum contratar diretamente. E no trabalho terceirizado, nós sabemos que a remuneração é mais baixa, o índice de acidentes de trabalho é muito superior, a rotatividade é imensa, então assim, não há geração de mais empregos com a aprovação desse projeto, como muito se difunde por aí. Na verdade, o que nós teremos é a transformação dos empregos, hoje existentes, em empregos piores. Teremos uma massa de dispensa de trabalhadores contratados diretamente para serem substituídos por terceirizados, porque eles são mais baratos. Então, há uma preocupação imensa da magistratura trabalhista na aprovação desse projeto, porque hoje a terceirização sendo admitida de forma tão restrita, ainda gera essa quantidade de processos absurda que a soberba o Poder Judiciário. Então, com essa expansão, com a permissão de terceirização da atividade fim, a tendência é que o número seja maior ainda de processos e que realmente haja uma precarização das relações de trabalho, trazendo muitos prejuízos para os trabalhadores.